O que é guiar O que é que tá se passando Com essa cabeça O que é guiar O que é que tá me faltando Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba no toque das mãos Meu coração O que é que há O que é que há Tanto tempo Você não procura o meu ombro O que será Será que esse fogo Não queima o que tem pra queimar Que a gente não ama o que tem pra se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia Me deixa do olhar Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca a cabeça Ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços macios Macio Telefona 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 Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços macios 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 O que é que há 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 O que é que há? O que é que há? O que é que há?